Hoje, a Vivi, ela tem uma experiência muito bacana pra passar pra todos nós. Ela viveu um dia de deficiente visual, com moradores do Instituto Paracego Santa Luzia, em Araçatuba. E não ficou nisso, não. A nossa repórter foi mais além. Ela também conheceu histórias bem bonitas de pessoas que vêm superando os desafios da vida, mesmo sem enxergar. Vamos acompanhar, gente? Vamos lá. Meu nome é José Carlos da Silva Santos, conhecido como Mogi, porque eu sou natural de Mogi das Cruzes. Tenho 32 anos de idade e sou deficiente visual. Eu sou o Adriano Costa Neto, 47 anos, deficiente visual total. Meu nome é José Vicente, tenho 54 anos, sou deficiente visual. Meu nome é Viviane Santos, vocês me conhecem, eu sou repórter do Bem na Hora, enxergo bem, mas hoje eu aceitei o desafio de ser deficiente visual por um dia. Usando uma venda, eu vou tentar fazer tarefas diárias que parecem simples, mas que ficam bem complicadas quando não se está enxergando. E para viver essa experiência, eu vou contar com a ajuda dos moradores do Instituto para Cegos Santa Luzia de Aracatuba. Mas antes de viver um dia de cego, é interessante conhecer melhor a história desses três personagens que se dispuseram a me ensinar a enxergar o mundo de um jeito diferente. O primeiro deles é o José Carlos, mais conhecido como Moji. Ele nasceu com a deficiência e tinha apenas 5% da visão até perdê-la por completo. Uma das principais dificuldades foi vencer o preconceito. Antes mesmo de ficar cego, eu sofri muito bullying, né? Hoje em dia o pessoal chama de bullying. Mas naquela época, em meados dos anos 90, a gente chamava isso de tiração de sarro, né? Para não falar gozação, né? O pessoal tirava muito sarro de mim, olha aí o ceguinho e não sei o quê. Às vezes me dava um tapa na cabeça e saia correndo porque eu não conseguia enxergar. Então isso acabou me gerando uma revolta que, nossa! E aí, por conta disso, por eu ter tido essa revolta, eu não conseguia lidar muito bem com a deficiência visual. Por quê? Porque com isso eu me sentia uma pessoa mais vulnerável a tudo e a todos. Mas nada foi capaz de tirar o sorriso do Moji. Humorista e apaixonado pela comunicação, ele conseguiu vencer a depressão e faz da vida uma eterna brincadeira. Acompanho o Bem na Hora, que de vez em quando eu falo aqui de uma forma bem humorística. Eu chamo esse programa de Bem Lá Fora, porque a maioria das entrevistas são feitas mesmo fora do estúdio, né? Por isso que eu apelidei ele de forma carinhosa, sem satirizar nada e nem ninguém. O programa Bem Lá Fora. Eu gostaria de dizer a vocês que no meu governo, caso eu seja eleito agora em 2018, que não haverá um só mendigo na rua, porque eu vou tirar e colocar na calçada, que é para facilitar a passagem dos carros. A história de Adriano, de 47 anos de idade, é parecida. Ele aprendeu a se virar, sabe fazer diversas atividades, dentre elas atender as ligações que o Instituto recebe. Tarefa que ele faz de coração e com muita simpatia. Instituto Paracebo Santa Luzia, bom dia! Eu me considero uma pessoa que estou buscando ser feliz, que estou aprendendo o que é isso. Quais as coisas que você consegue fazer? Logro roupa, eu tomo banho, arrumo minha cama. Eu ligo meu próprio computador, escuto o que eu quero, eu desligo. E quando pergunto se ele gosta de Arassatuba, uma resposta surpreendente. Arassatuba é a cidade que é a capital da esperança, na minha opinião. Eu acho que aqui em Arassatuba, tudo tem que dar certo. Eu acho que quem vem para cá já deve estar confiante no progresso, já deve estar confiante em novas realizações, já deve estar confiante em novas alegrias. Já o seu Vicente, de 54 anos de idade, tem apenas 5% da visão. Para ele, autonomia é sinônimo de felicidade. Eu me considero uma pessoa feliz. Por quê? Porque só o fato de ser independente é coisa boa para a gente. Só o fato de ser independente. Fazer as coisas tudo sozinho. A principal lição que eles nos deixam é de que nenhuma deficiência é capaz de apagar o brilho de quem quer que seja. O humor é uma coisa que eu levo no dia a dia. Eu acordo sorrindo e durmo dando risada. Entendeu? É diferente. Eu tento levar a vida da melhor forma possível. Mesmo sabendo que eu vou dormir no escuro e vou acordar no escuro. Que pena tudo terminar Da maneira que acabou O teu amor não foi bastante Pra querer-me como sou Você um dia vai saber Que eu te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam E no próximo bloco Você vai ver Como eu me saí no desafio De ser deficiente visual Por um dia E agora a gente vai ver Se a Vivi conseguiu mesmo Cumprir o desafio de ser deficiente visual por um dia Porque sabendo que o pessoal do Instituto Para Cego Santa Luzia Não deu moleza pra ela não A Vivi teve que dobrar roupas Comer E até dar uma volta Numa avenida movimentada na cidade Tudo sem enxergar, gente Absolutamente nada Vamos conferir Fazer tudo na total escuridão Não é nada fácil Mas eu aceitei o desafio Que começou no quarto do Moji Onde ele me ensinou a dobrar cobertores e roupas Olha, gente A minha primeira tentativa vai ser Arrumar o cobertor Dobrar o cobertor, tá bom? Isso de olhos vendados O Moji vai tentar me ajudar Né, Moji? Sim Com 50 tons de tosse Mas eu vou te ajudar Gente, não estou enxergando Nem eu E agora é complicado Porque aqui está o cobertor, né? Qual que é a dica que você dá? O ideal, Viviane É que você nivele as duas pontas da coberta Primeira coisa, então, é tentar achar as pontas Agora, gente Ele vai me ensinar A dobrar a camiseta Eu acho que é mais difícil do que... Um jeito cego de ser Para ser mais fácil É mais difícil a camiseta ou... A camiseta eu acho que dá um pouco mais de trabalho Mas eu vou ensinar do mesmo jeito Ai, meu Deus É isso aqui que eu fiz Sente aqui Vê que nota que você dá Se ficou bem dobrado Nota oito Oito? Isso Oito tá bom, né, gente? Dá pra passar de ano com oito Toalha também é a mesma coisa Isso Deixa eu ver se a toalha tá seca ou não Tá úmida Eu tomei banho de madrugada Tá úmida ainda a toalha Guardou? Deixa eu olhar Deixa eu olhar do meu jeito cego de ser Perfeito Não Não Nota seis Mas tudo bem, beleza Você só tá abaixando, meu pai do céu Tô brincando Tá certinho, sim Eu que tô brincando com você Nota nove Ah, então tá bom Mas eu não vou mexer porque, na verdade, você fez uma experiência É só isso A segunda tarefa foi de agradar o paladar Olha só, gente Agora eu vou aprender a comer sem enxergar O Adriano tá aqui pra me ajudar Adriano, que dica que você me dá antes de eu colocar a venda nos óculos? Você tem o garfo e a faca? E como é que é? Como é que ficou isso aí? Eu tô de garfo e faca Tá Então você vai Eu já comecei a fazer estrago já Então você vai fazer o que é Porque eu não como assim bonitinho não Eu já vou te falar a verdade Eu derramo É assim Você vai pegar a panqueca Você tem dois pratos aí ou não? Ou só um? Só um Só um Aquele prato que era Ele não foi embora aquele prato Só tem esse aqui, né? Você tenta pegar Segurar a panqueca com o garfo E ir cortando assim Com a faca Dá pra você ver o que eu tô te falando, né? E quando você estiver comendo Pra não fazer que nem eu fiz aqui agora Você vai seguir com Uma mão, saca a colher E a outra seguindo Pra ver se não tá derramando A comida, entendeu? Entendi E você come devagar? Não, eu como depressa Mas você deve comer devagar Porque é errado isso que eu faço Eu acho que a grande dificuldade É realmente conseguir cortar, né? É E que recado que você deixa pras pessoas? Porque a gente sabe que você Você é deficiente visual Mas você tá buscando a sua felicidade E muitas pessoas lá em casa Não conseguem buscar essa felicidade Que recado que você deixa pra essas pessoas? Conheça-se a si mesmo Busque o objetivo Lute por ele Renove-se Como o sol da manhã Renove-se Como o perfume que você passa Quando você toma banho Renove-se Tal qual o dia que você recebe o seu pagamento E pra quem achou tudo fácil Imagine então Ter que caminhar Sem enxergar Mogi e Vicente Me deram uma forcinha Eu vou pegar você pela mão E colocar a sua mão no corrimão Isso Aí eu vou na sua frente Eu vou te conduzindo Pode apoiar em mim, no meu ombro Ou pegar no meu cotovelo Faz o que você achar melhor Mas você anda muito rápido É que aqui é uma descida íngreme Não tem jeito Se você andar devagar Se você vacilar Você cai Sentiram o drama, gente? Então Só de descer essa rampa Já foi muito difícil Agora a gente vai tentar Ir pra fora do instituto E caminhar um pouquinho É um pouco difícil, né, Mogi? É, é sim E é você contar com a ajuda de quem Pra caminhar? Eu conto com a ajuda do Vicente Que tá aqui ao meu lado direito E por que que ele enxerga um pouco? Ele enxerga um pouco, sim Ele é considerado como baixa visão E aí ele vai te guiar? O que tecnicamente é chamado de visão subnormal Aí ele vai me guiando Vamos lá, então? Vamos Você me ajuda? Eu te ajudo Gruda em mim Então vamos lá Ó, pela voz Vai Gruda em mim Gruda no meu cotovelo E olha, Mogi Eu achei essa experiência super bacana É difícil Porque causa uma insegurança muito grande Porque eu não conheço o caminho Dessa forma, né Eu conheço enxergando Que é diferente, né E você conhece pelos outros sentidos E você acaba adquirindo uma experiência muito grande nesses outros sentidos Você ouve muito bem Você sabe onde você está passando Pelo simples fato de sentir o cheiro da comida Você sabe que está passando por um restaurante E essa experiência só você consegue ter com o tempo, né Vocês estão de parabéns por manterem assim o bom humor Por manterem sempre essa autoestima Apesar de tudo Vocês conseguem passar coisas boas para as pessoas E vocês estão de parabéns por isso E eu reforço aquela frase, né Deus nunca dá uma cruz para a gente maior do que aquela que a gente pode carregar Hashtag pronto falei Ótimo, muito bem Obrigado